A presença do deputado Adelmo, o deputado Hélio Prado, também de Minas Gerais. Presidente, quero também parabenizar os homenageados, em especial a doutora Maria Lúcia Montanelli, pela grande homenagem aqui desta comissão. Também quero aqui registrar, porque hoje é um dia importante, Dia Internacional de Combate à Corrupção. Bom, eu tive felicidade de ser autor de uma das leis que eu acho que é mais importante para o combate à corrupção, porque ela dá um instrumento ao cidadão de ser proativo no combate à corrupção. Eu costumo dizer que a lei de ficha suja ou ficha limpa, ela é muito reativa à corrupção. Mas, nesse caso, ela pode, e se for exercida, e o cidadão, na sua plenitude, a sua cidadania, é um grande enfrentamento diário à corrupção. E eu tive a felicidade, quando eu cheguei aqui na casa, no primeiro mandato, ainda em 2013, em 2003, apresentar o PL 219, que é o PL que foi votado e sancionado pela Presidenta Dilma, do qual foi apensado o projeto que a Presidenta Dilma coordenou no governo Lula, ainda quanto ministra, um grupo interministerial para fazer a lei de acesso à formação pública. Então, essa lei é extremamente importante. É um divisor de água na história do país. O que nós precisamos, de fato, é consolidar a sua implementação. Temos inúmeras dificuldades nos municípios, nos três poderes, então, temos dificuldade nos Estados, estamos indo bem nos órgãos do governo, em todos os ministérios, nós temos o serviço de apoio ao cidadão, o serviço de informação ao cidadão, o SIC, mas precisamos ainda consolidar, acho que ela tem que ficar mais popular, porque ela é um instrumento muito poderoso, muito forte, inclusive no exercício da vida pública também. Nós sabemos muito bem que a maioria dos vereadores tem muita dificuldade de solicitar informações aos gestores, aos prefeitos. Então, nesse sentido, é um instrumento muito poderoso. E eu acho também que nós poderíamos estender a lei a outros setores da sociedade, por exemplo, o terceiro setor, que sempre tem denúncia de corrupção. Eu acho que a lei tem que atender o terceiro setor, para dar total transparência àquele terceiro setor, que realmente tem responsabilidade com o dinheiro público e não com a corrupção. Então, acho que nós devemos fazer uma proposição para ampliar a lei para o terceiro setor, aos times de futebol também, que eu acho que é uma vergonha, não tem transparência. O senhor Vicente Cândido, que mexe com o time de futebol, é ligado ao futebol brasileiro, nós precisamos dar transparência, porque é uma paixão nacional. E também nós precisamos estender, na minha opinião, a todas as estatais, que é de uma maneira ou outra, eu acho que é fundamental. E aos partidos políticos. Eu acho que chegou a hora de estar lá e também fazer uma devassa nos fundos partidários. Assim, nós vamos considerar a democracia, porque nós não podemos aceitar nenhum tipo de corrupção, nenhum nível de corrupção nesse país. Para todos, eu acho que a lei de acesso à informação pública garante isso ao cidadão. Porque toda a regra é que a transparência é a regra. Esses são alguns casos. Mesmo assim, tem que ser submetido ao grupo, à comissão, para analisar qual é o grau que deve receber na classificação de segredo desses documentos. Portanto, eu acho que esse dia o Brasil tem muita autoridade para comemorar, inclusive o governo da presidenta Dilma, porque foi o nosso governo que teve coragem de criar as condições políticas para sancionar a mais interessante lei na luta contra a corrupção. E, por acaso, eu tive a felicidade de ser autor dessa proposição legislativa da Lei de Acesso à Informação Pública. Parabéns pela sessão. Parabéns, doutora Maria Lúcia. Obrigado, deputado Reginaldo Lopes, pelas palavras. Deputado Chico Lopes. Quero falar aqui, em nome da bancada do PCdoB, mas ressaltando que, nos ídolos de...